Mas você é louco, eu não fiz nada. Eu não posso perder a cabeça. Você está louco, pode? Você está louco, pode? Você está louco, pode? Você está me dando a minha filha, diga-me! Eu não fiz nada, a fonte! Diga-me, não cabe-se, não cabe-se, não cabe-se, não cabe-se. Você está me dando a minha filha, diga-me! Diga-me para trás, a minha filha! Não! Segura! Está controlada, Bel? Este tipo é um animal! Não se preocupe, doutora. Com a doce de cavalo que eu lhe dei, o animal vai amassar.